Gica CDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Gica CDs, o seu canal de forró no YouTube. Tô parado aqui na BR, um boteco de beira de estrada. Celular sem final de internet, asfaldada hoje tá bloqueada. Aqui, peço cerveja no copo de requeijão, lugar perfeito pra quem tá sem coração. E a trilha sonora dos apaixonados, é por conta do fulano e seu teclado. E quando toca a pisadinha, nesse toquinho que judia. Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, nesse toquinho que judia. Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. Adeus, amada, pisa. Aqui, peço cerveja no copo de requeijão. Lugar perfeito pra quem tá sem coração. E a trilha sonora dos apaixonados, é por conta do fulano e seu teclado. E quando toca a pisadinha, nesse toquinho que judia. Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca a pisadinha, nesse toquinho que judia. Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. Adeus, amada, pisa. Puxa de teto. Chamando o suíço, meu menino. Puxa de teto. E aí Mag Extension 5, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 100. Puxa de teto. A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, tá me custando caro A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, tá me custando caro E todo dia quer beber toda noite, quer sair Eu saio com as duas pra não ficar feio pra mim Todo dia quer beber, toda noite quer sair Eu saio com as duas pra não ficar feio pra mim Minha nega e sua prima vai até de madrugada Querendo beber comigo, eu não aguento mais A minha nega e sua prima vai até de madrugada Querendo beber comigo, eu não aguento mais Olha que eu não aguento mais, eu não aguento mais Beber com duas mulheres, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá beba, eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulheres, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá beba, eu não aguento mais A minha nega tá beba, eu não aguento mais Vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais A minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais, eu não aguento mais Beber com duas mulheres, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá beba, eu não aguento Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulheres, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais Mas a minha nega sabe, eu não aguento mais Segura a nega do que eu sou Eita, nega, você é doida Ai, que delícia Não dá nada, hein Pra tocar no paredão Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por si, meu bem Eu quero ver quem é que dava Eu tomava café com ela Todo dia de manhã cedo E agora eu tomo sozinho O meu café com gelo Eu parei para pensar E vi que isso não existe E o gelo que ela me deu Eu tô bebendo é com o Ikea Eita, o gelo derreteu E agora estou curtindo E foi você quem me perdeu Eita, o gelo derreteu E agora estou curtindo E foi você quem me perdeu Alô meu parceiro Bil Paredão Subvério Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Qualquer um chorava Dar a volta por si, meu bem Eu quero ver quem é que dava Eu tomava café com ela Todo dia de manhã cedo Agora eu devo sozinho O meu café com gelo Eu parei para pensar Eu parei para pensar E que isso não existe E o gelo que ela me deu Eu tô bebendo é com o Ikea Eita, o gelo derreteu E agora estou curtindo E foi você quem me perdeu Eita, o gelo derreteu E agora estou curtindo E foi você quem me perdeu Canal EW O som do povo Baredão JS Tá com nóis Tchau, tchau, tchau Ai, ai, ass Chama mais um aí G-Tecla Bota sui, menino Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão Que a novinha mexe a raba Mexe a raba Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Solta o cornetão Que a novinha mexe a raba Mexe a raba Ela desce, ela pinta, ela para 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 Agora mais uma, seu menino Agora, bora falar de amor Isso é minha pisada de estacada Sabe aquele beijo que me deu? Não sei mais, ele desapareceu Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Fugiu todas as frases de amor Saudade vai bater E volta pros meus braços Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar No seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar No seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim No mundo inteiro só tem Sabe aquele beijo que me deu? Não sei mais, ele desapareceu Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sabe aquele beijo que me deu? Sabe aquele beijo que me deu? Sabe aquele beijo que me deu? Saudade vai bater E volta pros meus braços Vem me ter Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar No seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar No seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim No mundo inteiro só tem Chama pra apaixonar o coração da minha galera Seu menino Bora meu parceiro rio Para me dar um suco e velho Bora meu vaqueiro da mídia Vai divulgando tudo Seu menino Eu vou te 보면 de Marques Pra me ouvir Já vem chegando mais um puleraio Que te Technical Alô Fran da milho De barbalha sacolóia A roupa na sacola Eu vou fazer meu nome com a gata mais bonita Dançar o piseiro no estilo tirulipa Ninguém me segura e eu vou arrojar O troço é lá no canto pra gente namorar Que assim tá muito bom, que assim tá bom demais Se você não for só, você não vai rindo Tu tá querendo dar Tu tá gostando do estilo tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo dar Tu tá gostando da poeira Levantando e nós não para de dançar Tu tá querendo dar Tu tá gostando do estilo tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo dar Tu tá gostando da poeira Levantando e nós não para de dançar Hora de L.S. divulgações Vai divulgar meu nome E final de semana Chegou a roupa na sacola Eu vou dançar o piseiro no estilo tirulipa Eu vou fazer meu nome com a gata mais bonita Ninguém me segura e eu vou arrojar Encoste ela no canto pra gente namorar Que assim tá muito bom, que assim tá bom demais Se você não for só, você não vai rindo Tu tá querendo dar Tu tá gostando do estilo tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo dar Tu tá gostando da poeira Levantando e nós não para de dançar Tu tá querendo dar Tu tá gostando do estilo tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo tá, tu tá cortando a poeira Levantando e nós não para de dançar Vai gravando mais uma educação dele E essa daqui é da filhora destacada em composição nossa Novin Compositor Alô DJ Caveirinha Vai divulgando seu menino E cara de santa, de tudo e deigosa Na hora do amor, ela é poderosa E tirando a roupa, me provocando Com esse jeito, tá me excitando E cara de santa, de tudo e deigosa Na hora do amor, ela é poderosa E tirando a roupa, me provocando Com esse jeito, tá me excitando E diz a voz do silêncio, que nunca fala nada E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou E o pai de amor, o seu amor Essa mina é maluqueira e na cama representou E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou E o pai de amor, o seu amor Essa mina é maluqueira e na cama representou E cara de santa, de tudo e deigosa Na hora do amor, ela é poderosa E tirando a roupa, me provocando Com esse jeito, tá me excitando E cara de santa, de tudo e deigosa Na hora do amor, ela é poderosa E tirando a roupa, me provocando Com esse jeito, tá me excitando E diz a lei do silêncio, que muito fala nada E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou Parezinho, me dê papai Dê marquinhos, tá com nóis E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou Não dá em nada, hein? E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou E o pai de amor, o seu amor É maluqueira, dá quebrada e na cama representou Piseiro, tem que tocar A caixinha malvada vai chamando atenção Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade, nada mais pra segurar Em todos os paredão, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando atenção Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, tudo, não sei, bora botar piseiro, menino Isso é minha pisada de sacada, papai Respeita meu suíque, vagabundo Não dá em nada, hein Alô, meu amigo, balada, som Tamo junto e jurado Estou de verdade, nada mais pra segurar Estou de fato, não me deixe, tem que tocar A caixinha malvada vem chamando a atenção Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estou de verdade, nada mais pra segurar Se todo para e dá um piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando a atenção Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro Olha aqui, bora, e bora, e bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo E bora, e bora, e bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, chama de teca O menino por tempo inteiro O nome dele é vaqueiro da mídia, divulgando tudo Chama que é sucesso, menino Não dói em nada, hein Misturei o piseiro junto com o brega funk E chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Misturei o piseiro junto com o brega funk E chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha, novinha, você tá cansada Convoca a banhinha pra revenda na sentada E chama no bumbum que eu chamo na bota Poeira tá subindo do jeito que o povo gosta, gosta E dá, 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 que eu encaixo Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho E dá, 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 que eu encaixo Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma, toma, toma Tô dez, dez, que eu encaixo Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho E dá, 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 dá Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Tô da sua mão Eu misturei o pisejo com o brega fã Chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturado com maldade Sentimento que ela bota no bubucu dela Misturei o pisejo com o brega fã Eu chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturado com maldade Sentimento que ela bota no bubucu dela parte Novinha, novinha, você tá cansado Convoca a plantinha pra revenda na sentada O chama do vovô que eu chamo na bota Mas do jeito que o povo gosta E desce, desce, eu encaixo Sobe, você seguinte Se quebra de lado, toma, impulsa Toma de ladinho E desce, desce, eu encaixo Sobe, vou te seguindo, se quebra de lado, toma e curta, toma de ladinho Desce, desce, eu encaixo Sobe, vou te seguindo, se quebra de lado, toma e curta, toma, toma Desce, desce, eu encaixo Sobe, vou te seguindo, se quebra de lado, toma e curta, toma de ladinho Hoje em quatro sou o Maciel, soube seu nome Esse é moral Não dói nada, hein E essa é mais uma da pisada destacada Composição do Naldinho Compositor Bora falar de amor menino, dá um traque aqui também, tem sentimento Pedro Produções é velho, vai divulgando Me dá só uma dose do seu amor, é o suficiente pra curar minha dor Me dá só uma dose do seu amor, é o suficiente pra curar minha dor Me deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você, mas que eu sente eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Me deixa o povo falar, ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você, mas que eu sente eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Ô nega, bandida Você me fez o sorriso e bagunçou a minha vida charmosa Que todo homem quer, você tem de tudo em uma só mulher Ô nega, bandida Você me fez o sorriso e bagunçou a minha vida charmosa Que todo homem quer, você tem de tudo em uma só mulher Apaixona coração Alô, dentinho dos paledões Toca essa daí, menino Tudo, cedro, gravando tudo Ainda só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Ainda só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Me deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você O mais que eu sinto eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Me deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você O mais que eu sinto eu não consigo evitar Eu não quero outra, eu só quero te amar Ô nega, bandida Você me fez o sorriso e bagunçou a minha vida charmosa Que todo homem quer, você tem de tudo em uma só mulher Ô nega, bandida Você me fez o sorriso e bagunçou a minha vida charmosa Que todo homem quer, você tem de tudo em uma só mulher Valorzão pro Zato ter vindo da Santa Rosa Tá junto e me dura de nós Música 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 Alô DJ Mark Douglas O moral de floresta é Maranhão Varejão furacão vermelho Vai divulgando Música Música Essa vai parar sozinha que gostando de proibida E tu quer sacanagem então cola aqui comigo Essa vai parar sozinha que gostando de proibida E tu quer sacanagem então cola aqui comigo A sacanagem rola toda no baile de favela A novinha fedinha eu vou mandar pra ela A sacanagem rola toda no baile de favela A novinha fedinha eu vou mandar pra ela Essa daqui é hitinha então manda pra cadela Fica novinha no chão E vai joga a xereca E vem jogando a raba No hit da cadela Fica novinha no chão E vai joga a xereca E vem jogando a raba No hit da cadela Fica novinha no chão Alô DJ Marcos Gravações, Molinas Maranhão Alô DJ Caveirinha, tamo junto O nome dele é do JuCV, garantindo as qualidades, gravando tudo Não dói nada, hein Foto boa no interior, quando termina pra se fazer amor O sanconeiro vai puxando fogo, amanhecendo o dia de novo, vou dar viroque Foto boa no interior, quando termina pra se fazer amor O sanconeiro vai puxando fogo, amanhecendo o dia de novo, vou dar viroque Foto boa no interior, joga água, vai contra o sanconeiro Joga água, aqui no terreiro, pra todo mundo querendo ficar vivo E joga água, aqui no terreiro, joga água, já começou o sanconeiro E joga água, aqui no terreiro, pra todo mundo Foto boa no interior, quando termina pra se fazer amor O sanconeiro vai puxando fogo, amanhecendo o dia de novo, vou dar viroque Foto boa no interior, quando termina pra se fazer amor O sanconeiro vai puxando fogo, amanhecendo o dia de novo, vou dar viroque Olha aqui, joga água, aqui no terreiro, joga água, já começou o sanconeiro E joga água, aqui no terreiro, tá todo mundo querendo ficar vivo E joga água, aqui no terreiro, joga água, já começou o sanconeiro E joga água, aqui no terreiro, tá todo mundo querendo ficar vivo Hora meu parceiro Pedro, produções de eventos O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, custa e viajando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, custa e viajando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, custa e viajando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, custa e viajando Desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Vai ficando, vai ficando na frente do paredão E desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Ficando, ficando com a mão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá descendo de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha desce e sobe com a mão no paredão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá ficando de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão A novinha tá ficando de frente do paredão E o baile tá bombando, DJ é o mesmo som A novinha tá dançando, curto e achando bom O baile tá bombando, DJ é o mesmo som A novinha tá dançando, curto e achando bom Desce, sobe, vem que a bunda vai ficando Vai ficando com a mão no paredão Desce, sobe, vem que a bunda vai ficando Ficando com a mão no paredão, olha é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão E desce, 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 desce com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão A novinha desce, sobe de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão A novinha tá dançando de frente do paredão A novinha vai dançar de frente do paredão E o JF, tá com nós O canal é DW, o som que o povo gosta Eu vou pra balada pra dançar borró Eu vou dançar queixando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na multidão Vou pagar de solteiro hoje nesse porrozão E bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Que eu tô solteiro e você tá sozinho Quando passa o povo grita lá vai o homem galinha Coragogó, coragogó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinha e ele leva a vina no gogó Coragogó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinha e ele leva a vina no gogó Não dói nada, hein? O alojão, o pulado, ele vindo da Santa Rosa Tamo junto misturado Hoje eu vou pra balada pra dançar forró Eu vou dançar fechando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na multidão Vou pagar de solteiro hoje nesse porrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha E eu sou o dele e você tá sozinho Quando passa o povo grita lá vai o homem galinha Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinha e ele leva a vina no gogó Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinha e ele leva a vina no gogó Corococó, corococó Bora meu parceiro, Hamilton Paredão Volta bonzinho, Piauí Isso é minha pisada destacada, seu menino Vai respeitando meu swing Não dói nada Dei